E aí amigos, bom, hoje eu ia falar sobre um estilo que eu venho estudando há algum tempo, que eu pensei em fazer o ano passado, mas como demora muito e eu estava sem cerveja, eu fui empurrando, eu falei, pô, vou fazer depois, aí chegou no final do ano, precisou fazer um monte de cerveja, aí esse ano eu falei, pô, cara, estamos sem nada aí quase, tem umas IBA, tem umas Stort aí e tal, está acabando, acho que eu fazia uma Pilsner, mas tem que ser, a Pilsner é original, tipo a Urkel, né? E eu tenho estudado já tem um tempo, tenho lido bastante sobre ela, desde o ano passado, desde o ano passado, parece que faz tempo pra caralho, comecei a fazer cerveja no ano passado, mas sei lá, tem uns 4 meses aí que eu estava lendo, pô, mas é meio complicadinho e tal, eu falei, vou aprender primeiro, tenho que fazer Stard, nunca tinha feito Stard, não sei o que, falei, bom, vou fazer uma Pilsner agora, estudei, dei uma aprofundada nas pesquisas e tal, resolvi fazer, esse vídeo, a intenção era fazer um passo a passo, como você fazer uma Pilsner, né? Esse era o título, eu ia colocar ele aí e tal, né? Direitinho, bonitinho, mas deu uma merda federal hoje, assim, meu ar de verde é o pau, vocês vão, na sequência do vídeo, vocês vão ver, então a cerveja está lá, está fermentando, está lá na fermentação, não sei o que vai virar, então o título do vídeo não é aquilo que eu gostaria de colocar, né? Não é o vídeo que eu gostaria de postar, eu queria ter postado alguma coisa como passo a passo, que eu gostaria de fazer só Pilsner, até gravei algumas, as primeiras fases do passo a passo eu gravei, mas aí quando deu a merda, eu, velho, fui tentar salvar, cara, fui tentar salvar a produção, porque assim, eu tenho comigo de fazer assim, pô, vou fazer a primeira vez no estilo, então eu braço 25 litros, né? Eu pego meu fermentadorzinho menor e faço 25 litros, que deu uma merda qualquer e eu perdi pouco dinheiro, né? Não, a Pilsner demora pra caralho, vai demorar pelo menos uns 45, 60 dias, sei lá, pra tomar, então vou fazer logo uns 50 litros, né? Uns 40 e poucos litros, vou fazer logo uns 45, ó! Vai ser uma cerveja lá que eu não sei o que que é, entendeu? Na sequência do vídeo vocês veem aí, é o passo a passo de como fazer uma... Session Pilsner, sei lá, né? Então eu não vou falar nada do que eu gostaria de falar, nada daquilo do que eu preparei, nada do que eu estudei sobre o estilo, vai ficar pra uma próxima vez, quando a coisa estiver redondinha, porque eu li bastante coisa, eu queria aplicar bastante coisa do que eu li, mas não consegui, por causa dos problemas que eu tive aqui hoje durante a abraçagem, então eu não vou entrar nos detalhes, porque não adianta eu falar, ó, pô, você tem que tomar esse cuidado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e eu não consegui aplicar lá, a hora que eu for mostrar a cerveja pra vocês, se der certo isso aqui, cara, nunca mais nós vamos repetir, vocês vão ver, não tem jeito, não, vocês não vão ver porque, assim, eu consegui registrar alguma coisa ou outra, porque eu fiquei preocupado mais em salvar a produção do que gravar o vídeo pra vocês, né, meu, porque eu tenho que tomar a minha cerveja, né, se vocês quiserem tomar a sua, vocês produzem, vocês veem os vídeos aí, estudo e produzem, eu tô tentando salvar a minha, então eu, na medida do possível, gravei algumas coisas, mas o meu foco maior era salvar a produção, então, a Pilster, as dicas verdadeiras vão ficar pra próxima vez, se der certo aqui, cara, eu vou dar uma sorte do caralho, então, é, eu vou fazer de novo, direito, bonitinho, aí eu mostro pra vocês, é, o que deu certo e tal, na maneira como eu tinha planejado fazer a cerveja, não do jeito que foi hoje, tá, então, hoje vocês vão ver um monte de confusão aí, se Deus quiser, vai sair uma cerveja bebível, não sei qual estilo, vai ser uma Session Pilster, valeu, obrigado por acompanhar aí, compartilha os vídeos aí, comenta e façam os seus comentários, mesmo que seja pra criticar, porque quando muitos, eu agradeço, inclusive, muitos de vocês dão muitos toques pra mim aí, me ajuda bastante, porque eu, como eu sempre digo, eu não treino nenhum ano de braçagem, então, assim, cara, eu tô aprendendo junto com vocês, se vocês puderem me ajudar, eu agradeço, que eu posso compartilhar com vocês as minhas experiências, que eu mostro aí pra vocês, desmistificando algumas coisas, essa é a minha intenção, mais divulgar o hobby do que qualquer outra coisa, mas também eu quero divulgar o hobby e mostrar pra vocês, assim, ó, meu, não precisa ficar essa puta viadagem, não, porque se você quiser fazer uma cerveja, você consegue fazer sem muita viadagem, porque às vezes a gente fica criando tanto empecilho, que as pessoas ficam com medo de fazer, porque a minha intenção é mostrar que dá pra fazer uma cerveja fácil, tranquilamente, qualquer um pode fazer, até um cara que nem eu pode fazer, tá bom? Vamos lá, obrigado por acompanhar, um abraço. Bom, meninos, os moldes que nós vamos usar estão aqui, é o Pilsen, o Carapius, ajudar lá na espuma, eu ia usar o Viena, mas lá não tinha, acabei comprando esse Munique e o Melano, o Melano, tô muito em dúvida sobre a cor dele, mas nós vamos ver, nós vamos usar, como tá lá na fórmula, vão ser 9,2 quilos disso, esse Pilsen, 1 quilo do Carapius, meio quilo do Munique Light, que era pra Silviena, e meio quilo de Melano. Eu vou testar esse, esse Pilsen aqui da Agrária, da Agrária não, da Cargill, que eu comprei lá no Lamas, tá bom o preço, eu não testei, mas pela ficha técnica dele, eu achei interessante, preferi comprar pela diferença de preço, é R$113,00 essa saca aí, um Muntons da vida, o Sulano tá quase 200 pau, mais né, quase 200 pau, eu vou testar, pela ficha técnica dele, ele não perde nada para os outros, vamos ver, na hora H mesmo. então agora nós vamos, partir para a moagem, eu vou regular ali o moedor, e a gente mostra um pouquinho da moagem, tá bom? Difficuldade aí, é achar essa gramatura, você vem aqui, moe, e vê se não tem muita casca, ou não tem muito grão inteiro, ou muito pó, aparentemente assim fica bom, vamos ver, mas isso aqui é uma merda de fazer, eu tenho que arrumar um melhor que isso aqui, é, aparentemente tá bom, vou colocar um paninho aqui em cima, para evitar de fazer sujeiro, vocês não vão ver nada, vocês só vão ver a minha mão aqui, rodando a cor do moinho, e vamos moendo, vamos não, a mulher vai moendo, ó, não sei se dá para ver, não dá para ver, não tem foco, eu não gostei muito do malte, vocês não vão conseguir ver, por causa que eu não consegui fazer foco, mas ele é muito irregular no tamanho, então tem muito grãozinho pequeno, e fica inteiro, olha aqui, o tamanho desse grão, ele é pequeno, aí se você aperta muito, o moinho, ele solta a porta, se você deixa ele muito aberto, ele não moe esses pequenos, então eu não sei como é que vai sair a braçagem amanhã, eu achei uma desvantagem, e ele tem muita sujeira, tem muito pedaço preto assim, tem uns grão preto aqui, esquisito pra caramba, tem um monte, eu já tirei uns 10, mais um, mas vamos lá, vamos ver como é que fica, e aqui amanhã tem que trabalhar, tem muito grão pequeno, não sei como é que vai ficar, tem uns grão inteiro, bem pequeno, tá a barulheira da poça, vocês não vão ouvir nada, mas eu acho que ficou boa, vamos ver amanhã como é que vai ser a braçagem, vamos ver. Bom, vamos começar aqui a fazer a cerveja, o primeiro passo, depois da gente começar a tratar as leveduras, é a água, olha aí, vamos encher de água aqui, eu uso água da rua mesmo, água da Sabesp, passa por um filtro de 0, 1 micro ali, e um de carvão ativado, pra tirar o cloro, a receita, pede ali, 52, não, não tá aqui, deixa eu ver aqui, tá aqui, 52 litros, de água, agora, eu uso o Beersmith, fiz a receita aqui no Beersmith, então vou aquecer 50 litros, vou misturar com 50 litros, e vou fazer a espalha com 22, ok, vamos pra água lá, depois a gente volta, água adicionada, aqui no Ardbeer, vocês não vão ver aí, mas já mandei ele começar, só ver a receita agora, aqui tá a água do esparge, vou levar ele pra dentro, vou deixar no fogão, eu uso uma rega graduada, pra medir o volume, que eu fiz pra essa panela, é um tubo de inox, graduado lá, ele tem as graduações, aqui tem 50 litros, ali tem 22, 22 e 30, então vamos fazer um mexinho agora, e vamos, então esse é o primeiro passo, água, na panela, bora! O Ardbeer tá libertando, sinal de que chegou a hora, de colocar os maltes, então vamos lá, colocar a criança, e vamos colocar o balde, só tirar o brisquinho aqui, quando eu vou jogar o barrilzinho, esse agora tá pra colocar, sem fazer caca, aqui tá um boa parte do pilsen, quase tudo que coube aqui dentro, desse balde aqui, o restante ficou lá no outro, aqui tá um balde pilsen, uma mexida, aí, vamos colocar o resto, aqui tem mais um pouco de pilsen, e a maior pilsen especiais, tudo só, pronto, pronto, balde adicionado, temperatura, adicionei o balde, agora ele vai ficar aí, por alguns minutos, fazendo uma protease, ok? Eu geralmente não faço isso não, mas, eu tava dando uma língua, esse estilo aqui, acho que convém, então nós vamos ficar aqui, cinco minutinhos só, nessa pausa, e vamos deixar o bichão trabalhado, se eu absorve bastante água aqui, puxei, puxei a panela, isso aí, bora, vou cozinhar um pouquinho aqui, e dali a pouco vai entrar na beta milagre, ok? Vamos lá, Vamos aí, ó, pausinha de cinco minutos, em cinquenta graus, ó lá, três, dois, um, vai ligar a bomba, ligou a bomba, e vai partir pra sessenta e oito graus, bom, é, vocês estão vendo aí, tá recirculando, quem já conhece o equipamento, deixa eu só mostrar aqui pra um campanhão lá, um camarada meu, ó, ele tá apoiado, viu velho, esse lado aqui não tá apoiado, porque, encostou ali, na hora que eu coloquei o, o cotovelo ali, segurou, então eu não vou mexer não, tá pesado estranho, mas ela fica apoiada um dentro do outro, mas não era isso que eu queria falar com vocês não, é, eu andei lendo bastante, sobre, nesse estilo especificamente, depois a gente vai falar mais sobre isso, mas sobre um fenômeno chamado, hot side oxidation, hot side aeration, eu já tinha lido há um tempo atrás, mas quando eu, quando eu tava estudando esse estilo aqui, é, me chamou a atenção, né, muita gente falando que, eu tenho que ter muito cuidado com, com esse fenômeno e tal, e tal, e tal, uma das maneiras de você evitar isso daí, é colocar, é evitar o uso, de chuveirinho, ou qualquer outro meio que você, é, tenha queda, que faça muita troca de oxigênio com o ambiente, o moço faça muita troca de oxigênio com o ambiente, então uma das maneiras, é você colocar a mangueira de silicone aqui dentro, em cima da cama de grãos aqui, e deixar ela circulando normal ali, e muita gente usa assim, tá, muita gente usa assim, não usa chuveirinho, talvez a maioria das pessoas usa assim, é, funciona, e talvez seja a maneira mais tranquila de fazer, você tem que gastar, e é funcional, como eu já tenho chuveirinho, eu vou colocar assim, eu ia tentar pra esse estilo, pra essa pilsa aqui, não usar, mas a minha mangueira não, não dá o comprimento bacana, ela vai cair, então eu prefiro não, não correr o risco de fazer um acidente, a hora que eu não estiver olhando essa mangueira escorregada aí, meninos, vocês não sabem a merda que deu aqui, velho, meu ar de bir deu pau, eu tava ali preparando, aqui a máquina, tinha acabado o cartão, no memória, eu fui ali trocar, a hora que eu voltei aqui, por acaso, eu dei uma olhada aqui no, no painel, essa porra aqui tinha, essa aqui é a temperatura, é atual, essa aqui é aqui do lado esquerdo, do lado aqui de esquerdo do painel, e essa aqui é o alvo, eu tinha programado o alvo pra 68, que é a beta milagre que eu tô fazendo, cara, eu cheguei aqui e tava pra mais de 80, eu não sei quantos minutos que ficou assim, entendeu, acho que sei lá, uns 3, 4, 5 minutos, sei lá, mas aí até você pensar o que você vai fazer, bom, a primeira coisa que eu fiz foi tentar levantar o cesto, montei aqui, botei a catraquinha rapidão, comecei a tirar, tirei o isolante térmico, liguei meu, liguei meu, meu chiller de contra-fluxo ali, e comecei a recircular, pra ver se eu abaixava a temperatura o mais rápido possível, mas esse processo todo aí, cara, levou uns 10, 15 minutos, até eu conseguir baixar a temperatura pra algo aceitável, e agora eu tô assim, eu tô achando que essa porra, ele tá descontrolado, ele tá descontrolado, ele não tá funcionando, não tá segurando a temperatura, ele tá subindo demais, foi pra 70 graus aqui já, eu vou ter que fazer com isso aqui, como se fosse uma, uma abraçagem no fogão, vou ter que ficar demonstrando a temperatura aqui, e eu não sei se eu já comprometi a abraçagem, mas foda-se né, já tô aqui, tô no inferno, eu vou abraçar o capeta agora, vamos até o final, tô com o starter desde ontem preparando, tem 12 quilos quase de malte aqui, pra fazer, vamos ver o que que vai dar, vamos ver o que que vai dar, ele não tá parando na temperatura, tenho que falar com o meu fornecedor da parada aqui, que ele tá com algum problema no leitor de temperatura aqui, ele não tá lendo, vamos lá, vou agora fazer igual fogão aqui, na hora que baixar a temperatura eu ligo, na hora que subir eu desligo, vai ser assim, tá bom? Atualizando a cervejada da bosta, eu peguei um dos meus tiques ali, coloquei aqui pra eu poder acompanhar a temperatura com mais precisão, pra ver se resolve alguma coisa, tirei lá o dar de beer, porque é o seguinte, ele não tá desligando a resistência, eu tive que desligar ele, eu tive que de novo recircular aqui com o chiller de contra-fluxo ligado, essa é a primeira vez da história que a gente tem uma abraçagem, recirculando com o chiller, velho, tô cansado, tanto correr, vou falar uma coisa pra você, se a cerveja ficar bebível, não vai existir nada no mundo que se possa fazer pra estragar uma cerveja, porque eu vou te dizer, que merda, eu vou, agora eu tenho que fazer assim, eu tenho que ficar ligando o ar de beer e desligando o ar de beer, ligando o ar de beer e desligando o ar de beer, porque ele simplesmente não desliga a resistência, mesmo no modo manual, eu mando desligar, não desliga, ela começa a subir a temperatura, como é 5 mil watts, sobe assim, não tapa, eu sei lá o que vai sair isso aqui, sei lá, nem no tempo eu tô controlando direito, vou pegar ali a última hora que eu filmei ali, aquele, aquele pedacinho do vídeo e vou, vou ver onde é que a gente tá, vamos lá, e assim nós estamos indo, liga um pouquinho a bomba, o ar de beer na tomada, um pouquinho ele já sobe a temperatura que nem um cavalo, olha, foi pra 68.9, aí eu desligo, desliga o bicho, e vou aqui tipo fogão, agora só o Pedro tá querendo me dar um susto, também, tá querendo chover, hoje é, vai ser o dia, velho, hoje vai ser o dia, hoje é dia de braçagem, não montei nada ainda, não arrumei nada, não coloquei nada pra sanitizar, se foda, vai lá atrás, bagunçada aqui ainda, tudo bagunçado, tirei a manta, tirei a porra toda, olha o chile de contra fluxo, pra resfriar o moço do braçano, que merda, hoje foi punk, tá sendo punk, acabei de fazer o teste do Yoda aqui, mil e, desculpa, aparentemente tá bacana, converteu tudo, só não sei o que converteu, é lógico, acho que eu não vou conseguir mostrar pra vocês, não consigo gostar nem meu olho, imagina aqui, vamos ver, ó, e o pior que dá pra ver, rapaz, olha só, vamos ver aqui se eu consigo achar, bom, eu não vou conseguir dar foto aqui, porque eu não sei onde é que tá o bagulho, ai, tá soltando aqui, peraí, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, mas a densidade, a densidade aqui, tá dando, mil e trinta e oito, a densidade que eu preciso é mil e quarenta e sete, então aparentemente, já tá, na densidade da pré-fergura, não vou mostrar, não vou conseguir mostrar, vou treinar isso aqui, quem sabe eu, eu mostro pra vocês, a densidade pré-fergura ali é mil e trinta e sete, então aparentemente ali, se tá certo, então vamos ver, vamos ver agora, vamos passar pro mesh out, confirmei de novo, tá lá, densidade pré-fergura bacana, mil e quarenta, que é maior do que eu esperava, então eu liberei aqui o, pode vir pro mesh out, e é fácil liberar, é só ligar ele na tomada, aquele pau, sobe da fugida, que nem um foguete, esfila da puta, desgramado, carlos, carlos, segunda-feira, eu vou ligar pro cê, bichão aqui, tava trabalhando bem, tá trabalhando bem, mas, deu esse problema aí, tem alguma coisa na interface dele, com a, a leitura, com a resistência aqui, que não tá combinando, se liga o bicho, a resistência liga e não para mais, eu tenho meu tiquezinho aqui, e tô igual o gás agora, sabe quando você faz com panela, então eu nunca fui com panela, ou com gás, eu não queria fazer isso, agora eu tô fazendo, é pra aprender, vamos ver, quem sabe essa, essa pilsa e maluca aqui, dá certo, vamos ver, nossa, nunca mais vou repetir isso aqui, se der certo, não vou nem falar nada, esquece, vamos lá, eu vou pedir desculpa, porque eu queria fazer um passo a passo, mostrando aqui, a extração do malte, mas vocês estão vendo, que a correria tá grande, então, eu já puxei ali, pela cataquinha, tá lá, eu coloco esses parafusinhos, só pra ajudar aqui, tá aqui os maltes, a água de esparge, tá ali fervendo, chegando ali no 78, eu já vou proceder ao esparge, e, já já a gente volta, vamos fazer o esparge agora, lavar os grãos, meus grãos que estão cozidos, é, doutor, agora tem que lavar os grãos, isso aqui vai ajudar a completar o volume, o mosco que eu preciso, e tirar os açúcares, e tirar os últimos açúcarezinhos, que estão aqui, que eu não sei nem, que tipo de açúcar vai sair, porque a coisa foi banca hoje, a gente faz uma, uma vez com madeira só, aí, molde removido, tá pronta pra fervura, que vai ser, uma, uma aventura, aqui tá o starter fazendo, e eu vou colocar agora, segundo a minha, gloriosa receita, 100 gramas, de sass, que é um lúpulo, o lúpulo que nós vamos usar nessa, da sass, vai ser uma single rope, de sass, segundo meus queridos amigos lá do Lamas, aqui tem 100 gramas, em exatamente 100 gramas, os caras não põem um pellet a mais, então nós vamos fazer o, first work rope, ou seja, uma adição, de lúpulo, já, nesse minuto, bem antes da fervura, você já lança o bicho aqui, e deixa eles aí, e manda a bicha esquentar, qual que é o objetivo disso aqui, deixar o, um amargor, aveludado, arredondado, beleza, vamos lá para a aventura, que vai ser essa fervura agora, bom, agora aqui eu começo, numa operação, monitoramento, aqui fervo mais ou menos, em 96 graus, ele já está em 91, o tic, e como, o ar de b ligado, o sensor, vamos ver se ele, se ele cheia, vou seguir a orientação, do meu mestre, Rodrigo Reis, lá do Lama, se for com, aqui um borrifadorzinho, com água, ele falou que quando, começa a transbordar, ele, a borrifada, para de coisar, vamos ver se, se eu vou ter essa sorte, a fervura está indo assim, vai lá, liga o Admir, e começa a ferver, está lá 97,4, está fervendo, ainda não está muito intenso, eu acabei de ligar ele agora, daqui a pouco, ela começa descontroladamente, aí eu tenho que desligar, para não perder o tempo, eu liguei um cronômetro aqui, estou acompanhando o tempo aqui, tem 12 minutos, que está no processo de fervura, e assim nós vamos, a tarde toda, liga e desliga, liga e desliga, olha lá, começou a ficar vigoroso, e assim vai, vamos ver, até onde vai, vamos virar o caldeirão da bruxa, de novo né, vai dar um trabalhinho, vai dar um trabalhinho, vamos lá, está indo, olha lá, que bruto, daqui a pouco está na hora, de eu desligar, ela vai subindo loucamente, para, que bonitão, tudo verdinho, a gente tem a nossa mistura aqui, toda colorida, está bonito, vamos ver a nossa, pilsner, gamiar, o que vai dar isso aqui, bom crianças, agora a coisa, fodeu mesmo de vez, ó, faltando, foram, 47 minutos de braçagem, já está com 1.044, a densidade, vai testar 1.048, só que o ar de beer, uff, o ar de beer, explodiu, sei lá, deu um pau violento, lá nele, então eu vou, desmontar aqui, vou tentar colocar no fogão, que eu tenho ali, mas eu não tenho, uma boca daquelas industriais, vamos ver o que que dá, vamos ver, vamos ver, falta pouco, ele está quase na, na minha densidade, a densidade que eu preciso, vamos ver, dando seguimento, a cerveja da zica, agora estamos aqui, montei a traia aqui no fogão, tem uma boca grande ali, mas não é uma boca industrial, daqueles, apropriado para isso, né, queimador, apropriado, então está lá, coloquei aqui o tique, está subindo a temperatura, agora está 93,50, faltava pouco, rapaz, faltava pouco, ele está com 1.044 de densidade, e o volume, ainda está um pouco alto, ainda vou ter precisado, tirar mais uns, 4, 5 litros aqui, para ele descer, provavelmente a densidade, chega lá no que eu preciso, e, eu preciso ir locular, lançar os outros duplos ainda, mas, vou esperar agora, ver o que que vai dar, vamos ver, bom, eu não estou conseguindo, fazer passar dos 94 graus, por aí, então, já está quase chegando, o volume que eu preciso, eu vou jogar o Sass, isso aqui vai virar uma Session Pilsner, vou jogar o Sass aqui, para a Roma, que era para 20 minutos, vou deixar ele 20 minutos aqui, depois eu ponho o outro 10 minutos, e vamos embora, vamos ver o que que dá, vamos aqui para a última adição de lúpulo, 20 gramas, 10 minutos, essa cerveja vai ser um encrenca, velho, vamos lá, nossa Session, alguma coisa, bom, fiz o Whirlpool, com a ajuda da própria bomba, fiz uma mega gambiarra aqui, para não ter que mover essa panela de lugar, que a bicha está, muito pesada, liguei toda aqui, a traia aqui, o chiller está ligado aqui, estou fazendo uma tripla filtragem, para ver se não vai nada para o fermentador, que se a cerveja tivesse tudo certinho, uma das coisas que você tem que evitar, é levar o máximo possível, é levar o mínimo possível de matéria orgânica, para o fermentador, entendeu, então eu coloquei um voal e dois chinoa, e vamos para a trasfega, está indo, está indo bem aqui, vamos lá, depois de toda a confusão, ainda até que não está de todo mal não, não vai dar para ver aqui né, porque, não consigo fazer foto com essa câmera, vamos dar macro aqui, mas assim, eu tirei uma foto ali, celular, ela vai para 1048, que é o que alguém tinha dado uma dica, de eu pôr a mão aqui atrás, que ela focava a mão, e o caralho, não pôr porra nenhum, não pôr porra lá, 1045, para ver se você consiga ver, a cor ficou bacana, uma cor bonita, uma cor bacana, está bem clarinha, não ficou muito cheio, não ficou turva, não sei que tipo de açúcar tem aí, porque, a abraçagem foi uma beleza, e tem bastante líquido lá, eu estou fazendo a oxigenação lá, sem a bombinha, sem a bombinha não, sem a pedrinha, só com a mangueirinha, vai dar mais de 45 litros, talvez os 45 litros, quer dizer, desculpa, não vai dar, não vou tirar tanto não, vou ver o que dá aqui, mas vai dar bastante, por enquanto ainda bem, rapaz, aí está o resultado, tem um monte, eu ainda deixei um tantão lá na panela, eu acho que não era para fazer a cerveja mesmo hoje não, ou era para fazer, porque, chuva, olha lá a mulher lavando as panelas embaixo do, dá um tchauzinho aí preta, mulher de cervejeira lá, lavando embaixo da Marquise, porque, chuva, conseguimos trazer para cá, agora é o seguinte, está aqui dentro, a densidade deu 1044, 1045, se eu não me engano, era para dar 1048, está aqui o starter, fazendo desde ontem, está aqui há mais de 24 horas, vou inocular o bicho lá, vou inocular o bicho aqui, tem que lembrar de uma coisa cara, ele está com a pedrinha aqui dentro, olha só, isso aqui é titula, olha lá, conheço um monte de gente que joga o peixinho lá dentro do fermentador, bom, está aí, vou fechar, vou lacrar, e vou botar para gelar, velho, 10 para 5 da tarde, tudo limpo, cervejão, olha lá, coloquei para fermentar ali, a 10 graus, primeira, fermentação primária aí, que trampo, velho, não era para sair uma fio, se ela fosse um troço, ela sei que é difícil, mas a braçagem em tese é a mesma coisa, não é tão difícil, mas essa confusão toda aí, se vir, sei lá, a densidade de 1046, eu me deixei o novo ali com a temperatura de 7.85, 1046, a esperada era 1048, eu até parei, eu não coloquei toda a produção que deu lá dentro do fermentador, da panela, antes de deixar dois litros aí, então o rendimento foi bom, eu não tenho a menor ideia de como vão sair os açúcares, porque a temperatura foi um negócio, assim, foi braçado em alta, de 68 para cima, e eu tenho que torcer para que aqueles 80 que foram lá, não tenham comprometido muito as enzimas, de qualquer forma, a levedura estava feita, não ia parar, vai adquirir todo o saco, você tem que perder, o núcleo não tem a menor ideia de como vai ser, então vou aqui, abrir uma das vinhas, que vocês falam que eu não tomo uma das vinhas, então aqui, é uma das vinhas que eu fiz, que eu mereço, porque hoje foi punk, velho, eu estou suando igual um corpo, calor da porra, gelada, não vai dar para ver, escuridão da porra, olha aí, vai, clarinha, transparente, é uma cor bacana, está bem clarificada, já tem um tempo que ela está feita, saúde, seja o que Deus quiser, que Deus abençoe os dores belgas da cerveja, quem fala que cerveja engorda, é porque não faz cerveja, olha, olha o suador, agora vamos recuperar o líquido precioso, sai de reais, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, refrescante, amargor, muito discreto, amargor bem suave, 58 roux, cara, é top, 58 roux faz isso aqui, amargor está macio, aroma floral, se você ver, eu fiz uma combinação de lucro bacana, é a Fresh Lipa, é o que eu devo ter vivido dela aí, olha a carbonatação, olha, de terra, olha aí, aqui, um dourado profundo, isso aí, não sabe, deixa eu tomar a minha agora, eu vim no Kikis, a minha aqui ali, e vamos torcer para dar certo, se der certo, nunca mais novamente meti igual, porque, entendi, valeu, olha aí galera, hoje é sábado, outro sábado, vai todo um suador, sou igual pato, eu estava tocando uma bateria ali agora, sou igual pato, velho, voa, nada, e anda, não faz nada dos três bem, eu toco bateria, violão, eu faço, ando de volta, jip, cerveja, só quebra o gai, né, bom, deixa eu contar a história aí, aquele desespero de fazer a cerveja lá, tal, eu tinha mandado um e-mail, lógico que o Carlos não ia ler o e-mail, no domingo, durante a confusão lá, mas de repente, se ele visse, se ele pudesse me ligar e tal, que eu não tenho o telefone do cara, expliquei para ele o que estava acontecendo, que eu estava fodido aqui, o negócio estava funcionando, se ele pudesse me ligar para ver se havia alguma coisa que pudesse fazer, que eu pudesse resolver a parada, mas não, óbvio, o cara não viu, só viu na segunda-feira, ele me respondeu um e-mail, falando assim, pô cara, que pena, não sei o que, chateado, para caralho, desculpa, eu acho que isso é coisa da vida, equipamento eletrônico, o bicho pega mesmo, ele ficou anda a pau, aí ele propôs me mandar um aparelho novo, e eu devolver o outro, só para vocês entenderem o que é essa história, eu quando eu comprei esse adbílio, a primeira vez, quando eu comecei a pesquisar, sem fazer cerveja, eu quis fazer alguma coisa automatizada, para dar uma, eu sou engenheiro, então você quer fazer umas gambiarras, para trabalhar menos, ser um pouco mais eficiente, ter mais tempo, então a gente faz umas gambiarras, comecei a pesquisar o tal do adbílio, resolvi não construir, porque eu acho que eu ia perder mais tempo, até hoje tentando fazer o adbílio, não ia ter aprendido a fazer cerveja, aí eu achei, um cara no Mercado Livre, comprei e tal, negociei com o cara, comprei, o cara me entregou, eu tive um problema, logo que eu recebi e tal, um mês depois, depois que eu montei o equipamento, liguei para o cara, mandei o e-mail para o cara, o cara falou assim, pô bicho, manda aí para mim, eu vou, estou te mandando outro, aí era um fio, sei lá, era um soldado direito lá, e eu não ia mexer no equipamento do cara, ele me mandou um outro, e aí eu entrei em contato, quando o pessoal começou a me perguntar, sobre o equipamento, eu comecei a postar os vídeos, comecei a perguntar sobre o equipamento, quem tinha me vendido, eu mandei uma mensagem para o cara, pedi se eu podia autorizar, se eu podia divulgar, os contatos dele, porque assim, apesar que o cara vender e tal, sei lá, eu não tenho autorização para ficar falando, telefone, e-mail dos outros, então eu pedi a autorização dele, para ver se eu podia passar os contatos, aí ele me falou, que não estava mais trabalhando com isso, que quem estava fazendo agora, era o sobrinho dele, que é um anjo de eletrônico, não sei se é técnico, se é engenheiro, o menino lá, e o cara estava com a firma agora, ia fazer, a partir daquela data, estava fazendo, aí me copiou o cara, o cara autorizou, mandou um e-mail lá, esse que eu divulgo para vocês aí, eu comecei a divulgar, então é o e-mail do cara, e é o Carlos Vaz, eu não conheci, esse equipamento eu não comprei do Carlos, eu comprei do tio dele, mas o Carlos então passou a ser o meu contato, aí ele pegou gentilmente, me mandou o equipamento, eu recebi quinta-feira, o equipamento está aqui, é isso que ele tem anunciado no site dele lá, o site dele lá é Ingemob, então vocês veem que é um pouco não, é bem diferente do que eu tinha comprado, que eu tinha comprado do tio dele, aparentemente os dois, tem uma boa construção, os equipamentos são bacanas, esse aqui você deu pau lá, é alguma coisa aqui que fodeu, mas tem uma construção bacana, esse aqui é um pouco mais refinado, vamos dizer, aqui é o sensor, olha esse aqui, esse aqui já vem, conectorzinho, botãozinho mais profissa, aqui ele colocou uns adesivos, é bacana, mas a máquina é a mesma, lógico que o equipamento é diferente, as placas são diferentes, a construção é diferente, mas enfim, o equipamento, parece que é uma versão mais nova, então bacana, eu estou mostrando para vocês, porque é o seguinte, o vídeo a gente vê, deu pau no equipamento, equipamento eletrônico é assim mesmo, de vez em quando a televisão queima, a fonte dá pau, eu como eu não manjo eletrônico, eu não sei o que aconteceu lá, então eu vou devolver para quem manja, ele fez essa oferta para mim, eu vou mandar para ele de volta o equipamento, agradeço o Carlos Vaz aí pela gentileza, e pelo cuidado de atender a gente, dos clientes que compram dele, a gente mora longe para caramba, não conheço nem o cara, e o cara se dispôs aí a resolver o meu problema, a única coisa que eu vou fazer aqui, eu vou trocar esses fios, pelos deles, está vendo, como eu falei para vocês, eu cortei o fio meu aqui, coloquei esse conector, porque na hora de fazer a limpeza da panela, eu só desconecto aqui, eu não gosto de ficar tendo que tirar, deixar sem isolamento lá na panela, então eu coloquei esse conector de cerâmica, e essa conexão aqui, esse stack, eu tive que colocar, porque estava derretendo, toda hora eu derretia lá a minha tomada, não aqui, mas aqui fica lá na fonte que eu coloquei lá, porque ela não aguenta, ela é até 25 ampere, até 20 ampere, e esse negócio, ele pode chegar até 25 no pico, na fervura, então é simples, eu vou desconectar ali, e eu devolvo os cabos para ele, e uso os meus cabos, ok? Então é isso aí galera, o equipamento está aqui, o equipamento novo está aqui, eu vou fazer um teste nele depois, vou ligar lá, vou dar uma simulada, para ver se está tudo em ordem, o conceito é o mesmo, acho que a maneira de trabalhar com ele é a mesma, a programação mesmo é a mesma, se é ordem, eu fico aqui então, agradeço o Carlos, a cerveja está lá, hoje eu fiz ela domingo, ela está fermentando ainda lá, quer dizer, está começando a fermentação, isso é embaçado, eu comecei com 10, quarta-feira eu subi para 11, sexta eu subi para 12, hoje eu subi para 13 graus, tem uma diferença na altura lá do airlock, está começando a subir lá o líquido lá dentro, mas ainda não está borbulhando não, o bichinho é embaçado, vamos ver o que vai sair, cerveja, session pilsner, então é isso aí galera, próxima braçagem, ar de beer novo, modelo, Carlos Vaz, vamos ver como é que é essa encrenca aí, obrigado por vocês acompanharem aí, e eu vou fazer o seguinte, na próxima vez, agora a partir de agora, eu vou ver se eu, quando, no meio dos vídeos aí, nas braçagens, quando eu tiver a cerveja pronta, eu vou fazer um review, beleza, porque a galera quer saber, e eu não aguento esperar ficar pronto, se pensou eu falar disso aqui, daqui 60 dias, vai ficar pronta aquela coisa, aquela cerveja lá, vem foder né, então vamos lá, valeu abraço, ciao!